Impressionante a audácia mentirosa de Cleitinho e de muitos senadores, pseudo-senadores da extrema-direita brasileira. Eles é quem há tempos aí vem flexibilizando regras ambientais. Eles é que querem dar 40 bilhões para desoneração, para não pagamento de impostos a empresas que desempregam. E aí eles vêm querer fazer discursinho lá no Senado, querer dar lição de moral, querer chamar a atenção da Simone Tebet. Vocês, velhacos e lacradores do Senado Federal, são os irresponsáveis que estão legando ao Brasil todo esse desastre. Ninguém sabe para onde vai as suas emendas secretas. Estão denunciando até aluguéis de emendas. E aí vem querer fazer discursinho. Parabéns ao presidente Lula, que assim que recebeu ligação do governador do Rio Grande do Sul, imediatamente mobilizou esforços para contribuir. Parabéns à população que está fazendo as doações. E é isso aí. Toda a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul. E vamos parar com essas mentiras aí que estão espalhando diariamente nas redes sociais. E aí